Pessoal, eu já estou com o senhor Mauro Aparecido Soares, aqui na Agência do Trabalhador. Daqui a pouquinho, ele estará conversando com o pessoal aqui da Agência do Trabalhador noção básica para os primeiros socorros. É bastante interessante, né? Então, ele como bombeiro aposentado, acho que ele tem muito que passar para todos, até para a gente. Eu sempre falo que o programa Nossa Casa, a gente aprende muito. Sempre aprende muito com os profissionais que por aqui passam. Que nem ele, por exemplo. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, tranquilo. Estamos agora mais tranquilos porque quando você se propõe a fazer um trabalho igual a esse, basicamente uma extensão daquilo que eu tinha quando estava lá no Corpo de Bombeiros, na ativa, isso me satisfaz muito, me deixa muito feliz e mais feliz ainda do que a gente pode repassar aquilo que você tem para as pessoas que estão no dia a dia, no trabalho e que carecem um pouco dessas informações. Importante. Até a Camila, ela aqui da Agência do Trabalhador, que fez o convite, me falou a respeito deste encontro aqui com o senhor Mauro Aparecido Soares e isso me interessou bastante, porque sempre bem-vindo quando tem assunto sobre segurança, né? Há quanto tempo o senhor está aposentado? Porque o senhor é jovem, se aposentou cedo, hein? Sim, me aposentei cedo, mas também entrei cedo na carreira. Eu entrei, ingressei na carreira militar, bombeiro, em 1982. Então, eu me aposentei em 2012, né? Então, foi um torno de 30 anos aí de trabalho. E por esse motivo, a gente saiu assim, novo, né? Ficou 30 anos de estado, que eu acho que o primeiro emprego fixo meu na minha vida, que até então eu só estudei anteriormente. E muito feliz por ter ficado esses 30 anos na carreira pública fazendo alguma coisa de importante para a sociedade, tanto moramense como do estado, né? Que é onde eu prestei meus serviços. Atuei em várias cidades do Paraná também, lógico, em função disso. Porém, continuar nessa vida depois de aposentado, já faz aqui mais sete, quase oito anos que já estou aposentado, e continuar com esse mesmo trabalho, nesse mesmo segmento. Até porque, além de bombeiro, eu sou técnico em segunas do trabalho. Sou instrutor de algumas escolas técnicas em Umarama. Tenho alguns cursos como técnico, eu faço para as empresas de Umarama quando precisam, quando solicitam o meu trabalho lá na escola onde eu trabalho. E também faço alguns trabalhos que são gratuitos, né? São as instituições de caridade da cidade, como o Opecan. Eu, graças a Deus, posso dizer que prestei muito serviço ao Opecan de Cascavel, né? E dei Umarama. Estou prestando até hoje na unidade de Umarama. E agora, hoje, a primeira experiência aqui na Secretaria do Emprego, né? Graças à Camila aí que me convidou, é a primeira experiência. Eu pretendo trazer outros cursos, outros treinamentos para cá, como eu tinha conversado com ela, trazendo, assim, um conhecimento a essas pessoas que vêm aqui à Agência do Trabalhador. Porque a gente sabe que são pessoas totalmente carentes, né? Estão precisando do seu trabalho. Às vezes chega aqui até angustiada pela situação, né? Que anda esse desemprego todo. Porém, está nós aqui, como profissional, para trazer algum conhecimento, trazer algum alento, alguma informação importante para a vida delas. E mais do que isso, esse trabalho incentivador, né? Para elas, para que elas tenham força para conquistar o espaço. Porque aí, sabemos que o desemprego, ela é uma coisa temporária na vida da gente. Daqui um pouco, você está empregado, você está trabalhando, você está fazendo algo de bom, né? Então, eu acho que isso é importante. E eu estou aqui, né? Quanto for solicitado para fazer esse trabalho, para atender as pessoas, para ajudar as pessoas, com certeza eu farei isso. Até porque eu não vivo disso, né? Eu já sou bem pago pelo Estado. E aquilo que eu posso fazer para ajudar, estou sempre à disposição. Sempre servindo. Sempre servindo. Esse é o lema, né? Esse é o lema. Quando eu entrei lá, no Corpo de Bombeiro, eu entrei com essa, fiz um juramento, dizendo que de servir a população, não interessa qual é a classe, né? Aquela que precisar de mim, eu estarei sempre à disposição. E esse mesmo lema me acompanha em todos os meus trabalhos. Eu acho louvável. Agora, por que a agência do trabalhador, o senhor fazer essa palestra aqui para eles, né? Sobre a noção básica dos primeiros socorros. Por que a agência do trabalhador? É normal? Sim, como eu disse para você anteriormente, as pessoas que vêm para cá procurar emprego, elas já vêm angustiadas, às vezes têm problemas até de saúde e estão expostas há muito tempo. Então, em respeito de saúde, qualquer eventualidade. Qualquer eventualidade ela está colocada. Até porque hoje, é geral, até porque hoje eu trabalho, desses trabalhos que eu faço, hoje eu formo um profissional chamado brigadista, que trabalha em todos os tipos de evento que acontece em todo o Paraná, em todo o Brasil. Não só eu, mas com vários profissionais que fazem esse trabalho. Forma para deixar esses profissionais à disposição, dentro desse ambiente, desse cinto de festividade, para poder estar atendendo as pessoas que precisam. E aqui não é diferente. Então, para você ter ideia, hoje as igrejas, tanto católicas, evangélicas, quando tem esses cultos, onde reúne um grupo grande de pessoas, tem que ter esse profissional lá. Que é um profissional que tem um conhecimento que a gente passou para eles, para eles poderem dar esse alento. E aí o pessoal da agência do trabalhador, os funcionários, é importante eles terem esse conhecimento, porque se alguém aqui dentro da agência passar mal, ou um desmaio, ou um surto, por exemplo, de epilepsia, convulsivo, tal. Então, as pessoas sabendo o que fazer, lógico que vai pedir o apoio dos órgãos, mas ela já vai dando o primeiro atendimento, já vai dando aquele alento àquela pessoa que está sofrendo naquele momento, até que as forças de pressão de primeiro-socorro chegam, que é o corpo de bombeiro, que é o SAMU, etc. Mas esse conhecimento é bom para eles, porque a gente sabe da situação das pessoas que vêm até a agência do trabalhador. Ela vem, como eu falei, naquela expectativa toda, outras vêm desesperadas, outras vêm com um problema de saúde, com pressão alta, pressão baixa, essas coisas todas. A vida nos prega tanta peça no dia a dia, compromissos e outros compromissos, e esses surtos acabam acontecendo. Uma hora bem, uma hora mal. Uma hora bem, uma hora mal. Então, as pessoas têm que estar aqui preparadas para dar o alento, dar o suporte para essas pessoas que estão precisando neste momento. Qual o recado que o senhor deixaria aí para finalizar nosso bate-papo? O recado é que as pessoas busquem conhecimento. Nessa parte que eu vou passar hoje, que é primeiro-socorro, que é importante, eu vou até colocar uma situação aqui, antes de fechar. Quando eu era bombeiro nativo, a gente atendia muito casos de crianças asfixiadas. E a gente passava informações importantes por telefone, a gente resolvia problemas por telefone. E essa palestra de hoje, eu vou colocar alguma situação para eles aqui, que eles vão ter que levar para as suas casas, e vai poder atender até as pessoas que moram próximo à sua casa, ou na rua onde ela encontrar uma criança com esse problema de asfixia, afogando, ou mesmo com parada respiratória. Eu vou falar muito sobre isso aqui, para poder ajudar, para eles poderem não só ajudar aqui, mas ajudar a sua família e ajudar o seu próximo que mora perto de você. Que Jesus abençoe grandemente e até uma próxima. Amém! Eu estou à disposição de vocês, na hora que vocês precisarem. O meu trabalho, ele se prolonga aí, não só aqui na agência, na prefeitura, na UPECAM, como eu falei, nos hospitais de Umarama. Então, eu estou sempre fazendo esses trabalhos. É que eu não costumo divulgar o meu trabalho, mas eu estou sempre presente aí, e que Deus nos abençoe, que a gente tenha bastante saúde, para poder continuar esse trabalho até quando Deus quiser. Com certeza. Amém! Amém! Eu já estou com a Camila, e agora vamos saber dela, por que esta palestra com o Sr. Mauro, esse bombeiro aposentado. E já está aí conversando com o pessoal. Tudo bem contigo, Camila? Tudo ótimo, graças a Deus. Pois é, nós estamos encerrando a semana, conversando com a Camila e com o Sr. Mauro também, nessa palestra tão importante, sobre a segurança no trabalho. Vamos falar assim, é uma segurança, é como ele falou, é a noção básica. Se ocorrer alguma coisa comigo, que eu estiver aqui, vocês têm uma noção de como me atender. até o SAMU, ou o Corpo de Bombeiros chegar. Isso mesmo. É isso mesmo. E por que você quis essa palestra? A gente acha que é muito importante, porque tem muita gente desempregada no país, e o Marama não é diferente. Às vezes as pessoas chegam aqui nervosas, ansiosas, e pode acontecer de alguém passar mal. Então é importante que as nossas colaboradoras consigam ajudar essas pessoas, e também pode acontecer delas, de alguma delas também passar mal. Então até chegar ao socorro, elas têm que saber o que elas precisam fazer. E o que ele vai usar aqui? Porque geralmente tem uma ilustração, o que ele usa? Ele vai ter o boneco, vai utilizar todos os paramentos, porque como ele é técnico de segurança, vai ter aula prática também, pra elas saberem exatamente como tem que fazer uma massagem cardíaca, porque de repente, se não souber fazer, você pode machucar a pessoa, né? Então tudo isso ele vai estar ensinando as meninas. Eu achei bacana, sabe o que que é? O seu Mauro, ele é aposentado, é um bombeiro aposentado, trabalhou 30 anos, né? Aposentou, já faz quase 8 anos, como ele falou. E ele continuar a vida dele, dessa forma, dando palestras sobre o que ele já fazia, né? No corpo de bombeiro. Eu acho muito bacana, bacana, bem interessante, muitos se aposentam, não querem nem saber de fazer mais nada, né? A vida dele continuou, mesmo ele aposentado. Exatamente, isso é bacana, né? Pra saúde mental é muito importante. Eu vou mudar um pouquinho de assunto, só pra me encerrar aqui com a Camila. Camila, A última matéria que eu fiz com você foi, claro, a respeito de vagas, que deve ter mais 150, 160 vagas, mais ou menos, por aí, né? Isso aí. É, né? Já tomei por dentro. E nós conversamos sobre um outro assunto, que eu acho muito importante, garupa, que é a nossa Uber de Moarama. Chama-se garupa. Vamos falar um pouquinho sobre garupa. Garupa é de Moarama, garupa é de Curitiba, garupa é de São Paulo, garupa é de Santa Catarina, da onde que é? Acho que é Guarapalva. É, isso. Então, aqui seria uma franquia. Isso mesmo. Mais uma cidade que eles atendem, né? Aham. E já está em funcionamento. Já está em funcionamento. Você sabe quantos carros? Uns cinco, seis? É, uns cinco com o mês. Mas ainda temos vagas, eles ainda estão contratando, estão cadastrando novos motoristas. Ah, então, quem estiver aí, ó, aposentado, está desempregado, mas tem carro, é uma ótima opção de trabalho. Ou quem precisa de mais um emprego, né? Porque hoje em dia, a gente sempre tem dois, três empregos. É, depois tem gente que trabalha meio período só, né? Isso. Pode trabalhar depois, à tarde e à noite. Se você trabalha à tarde, você pode trabalhar de manhã e à noite. E assim vai. Deixa tua mensagem aí. Eu queria conversar com ela, adoro conversar com a Camila. Deixa tua mensagem, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Que é muito importante as pessoas estarem sempre se atualizando e não pensar só em si. Esse treinamento, ele veio justamente nisso. Para a gente não pensar só em si, também pensar no próximo. Então, se a gente pode ajudar o próximo, faremos. Segurança para você e segurança para todos. E para quem estiver à sua volta.